Depois do Dança Comigo, do Olha Quem Dança, do Dança na Praça e do Qualquer Coisa Desde que Meta Dança, a RTP resolveu inovar, apresentando o Febre da Dança. Mas o Portugalex sabe que a tendência dançarina da estação pública não vai ficar por aqui. Jornalistas e pivôs de vários programas têm sido contactados no sentido de que passem a dançar enquanto apresentam os seus conteúdos. É o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, cujo programa semanal passará a chamar-se As Escolhas de Marcelo na Pista de Dança. É o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, cujo programa semanal passará a chamar-se As Escolhas de Marcelo na Pista de Dança. Boa noite, professor Marcelo. Quais são as escolhas desta semana? Bom, eu destacaria a apresentação do DJ Mostarda na Lux na Quinta Fara. Ah, tu-me despele-te. Ah, vou-te trazer. Pois. Faz um bocadinho. Bom, eu destacaria a apresentação do DJ Mostarda na Lux na Quinta Fara. Ah, pontes, pontes, pontes. Foi espetacular. Dá-lhe um 18. Foi espetacular. Dá-me um 18. Eu postei um 19 com um 18. Então eu faço outra vez. Foi espetacular. Dá-lhe um 18. Menos bem, esteve Manuela Ferreira Leite, que encontrei no After Hours do Kremlin a dançar muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. O PSD precisa de um líder com mais ritmo. Mas vamos aos livros. Aprenda a dançar merengue enquanto faz a limpeza da casa, um clássico de todos os tempos, agora reeditado pela pé de sumo. A história do tango laranja, atenção, não confundir com tango laranja, que também é muito bom, mas é outra coisa. Professor, desculpe-me interrompê-lo. Mas estão aqui a dizer-me que já chega de converseta. Temos de dançar. Bom, então vamos a isso, Flor. Que me deixe de um já já já. Ah, pode ser. Eu já estou por tudo. Então só um bocadinho. Deixe-me só pôr aos colés de lecra. Ah.